A homenagem de condecoração e consagração ao dia do soldado reuniu convidados das diversas áreas da segurança pública e contou com a presença do prefeito Rogério Cruz. A data, comemorada em 25 de agosto, foi prestigiada no domingo em solenidade, que contou com a presença de integrantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal e do Exército. O dia do soldado, 25 de agosto, é o dia que as Forças Armadas e, em especial, o Exército Brasileiro reverenciam a figura do Duque de Caxias. Caxias para o Exército é o símbolo do soldado, cidadão, militar e estadista. Os convidados receberam a bênção do Bispo Álvaro Lima e ouviram o testemunho de policiais que enfrentaram problemas e buscaram apoio no trabalho da UFP. A própria profissão me isolava um pouco e bebe. Eu ia para casa à noite e eu achava que eu tinha que ser policial dentro da minha casa. O Programa de Assistência às Forças de Segurança e Instituições de Justiça, universal nas forças policiais, foi criado para prestar apoio espiritual e social a homens e mulheres que diariamente colocam a vida em risco em favor da população. Isso é o diferencial, isso é o que nos faz, nos dá, inclusive, mais responsabilidade em saber que existem segmentos extra à instituição que preocupam com seus indivíduos, seus militares, seus profissionais, seus policiais, seus operadores que cuidam do cidadão. Por trás das fardas, eles também estão sujeitos a um conjunto de adversidades, sejam físicas, psicológicas e espirituais. E aqui é a casa onde a gente procura o socorro, né, para esses momentos difíceis que o policial, como qualquer outro ser humano, atravessa, não só profissional, como familiar, econômico, do país, enfim, toda essa sensibilidade, essas dificuldades o policial também sente. O trabalho da UFP atende integrantes das forças policiais por meio de palestras preventivas sobre depressão, corrupção, ética, drogas, estrutura familiar, casamento e educação dos filhos, além de cultos e atendimentos pastorais. Nós estamos aqui para dar o apoio espiritual, porque muitos, eles passam por muitas lutas, lutas interiores, problemas de família, né, são seres humanos como nós, mas esse trabalho da UFP está aí para dar esse apoio em todos os sentidos, principalmente, como nós falamos, o espiritual, o emocional também. Um apoio sempre bem-vindo para quem lida com a violência no dia a dia. Essa energia que vem de Deus, né, essa proteção, a família, isso tudo torna o policial um profissional melhor, um profissional que consegue suportar e vivenciar todos esses anos desse enfrentamento. Essa é a fortaleza do policial para enfrentar os riscos da profissão. A mente sã, o corpo sã, o trabalho lá na ponta, ele é realizado com excelência, levando a população goianiense àquilo que ela mais precisa, a segurança. O trabalho da Universal nas forças policiais em Goiás começou em 2018 e inclui ainda a arrecadação e distribuição de cestas básicas e doação de livros em parceria com as forças de segurança, além de promover e fortalecer uma cultura de paz, bem-estar físico e mental dos integrantes da segurança pública. Agradecer a todos os militares pelos sacrifícios e os serviços prestados à sociedade, a todos nós. Obrigado. Obrigado.